Gente, vamos ao visual, Max Té Aprenda, para o visual, ou seja, eu sou Max Té Aprenda, sabe? E o Max Té Aprenda, tá? É a pessoa que trabalha com as mãos, massas com as mãos, como é? Em uma grande estado, o problema de coluna, as massas na coluna, isso dá, eu acho, bom, né? Pessoas do visual podem ser Max Té Aprenda, tá? Poupil, isso o ovo não para nunca, eu acho.